O presidente Dilma segue determinada, firme, naquilo que ela entende é sua responsabilidade constitucional, preservar a constituição e a democracia no país. Seu mandato é a expressão da vontade popular. Ela vai continuar aquilo que ela tem anunciado, cumprindo com a sua responsabilidade, com determinação, com firmeza e buscando em todos os espaços a legalidade, a constituição e a democracia. Isso significa continuar com o debate junto ao Senado, junto ao Supremo Tribunal Federal, como instâncias e isso significa também preservar o diálogo junto à sociedade brasileira.